Edilson destaca a qualidade do Volta Redonda, mas diz, sabemos como neutralizar esses pontos fortes. Lateral direito não aposta em jogo fácil contra o Voltaço, porém, está confiante na classificação do Paissandu para a Série B, acredito que vamos sair de lá com nosso acesso. Agora é tudo ou nada para o Paissandu. O Papão encara o Volta Redonda, neste sábado, no Raulino de Oliveira. Para ambas as equipes, está em jogo o acesso para a Série B do ano que vem. Um empate contra o Volta Redonda basta para o Paissandu conquistar a vaga na segundona, já que o Voltaço é um concorrente direto à vaga. O Papão pode até perder, desde que seja por apenas um gol de diferença, para não depender do outro resultado, ou, então, por mais gols, mas aí precisaria contar com derrota do Amazonas contra o Botafogo da Paraíba. Sabemos o que temos que fazer lá. Não vai ser um jogo fácil, mas olha toda a nossa caminhada nessa série sim em todo o ano de 2023. Nosso time criou uma casca, uma força muito grande. Passamos por muitos momentos adversos. Ressurgimos em um momento onde as probabilidades, matematicamente falando, tínhamos apenas 1% de chance de classificar, disse o lateral-direito Edilson. O jogador é carioca e mostrou que conhece bem a equipe do Volta Redonda. Edilson falou de alguns pontos do Voltaço em campo e ressaltou que o time bicolor tem que neutralizar a luz. O lateral também disse que está confiante na classificação. É um time bom, com muita qualidade técnica. Eles têm uma espinha dorsal que eles jogam juntos há um bom tempo. Jogadores de muita qualidade, principalmente no meio de campo. Um time de muita mobilidade. Mas também temos as nossas virtudes. Sabemos como neutralizar esses pontos fortes deles. Vai ser um jogo bom, aberto. São dois times que gostam de jogar, então vai ser um jogo franco. Acredito que vamos sair de lá com o nosso acesso. Volta Redonda e Paissandu se enfrentam neste sábado, dia 7, a partir das 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. O duelo será válido pela sexta e última rodada do quadrangular da Série C. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.